Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo, desta vez eu vou testar aqui o Nickelodeon Kart Racers 3 Slime Speedway O nome é bem grande, jogo aí lançado este ano, um jogo aí diferente do que eu trago aqui pro canal Mas como eu sempre falo aqui no canal, é pra todo mundo, pra todos os públicos, vai ter todo tipo de conteúdo E é isso aí, hoje vamos testar esse jogo aqui que deve ser um jogo de corrida, é isso aí Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, já deixa aí o seu like, já ative o sininho E é isso aí, bora pro gameplay Bom rapaziada, caímos aqui na gameplay Vamos ver como é que funciona o jogo, como é que ele tá rodando Estamos aqui com o Bob Esponja Rapaziada, tá tudo no low, tá? É rapaziada, não tá rodando bem não, hein? Não está rodando bem Dá pra ver claramente que tá bem lagado Tá tudo... deixa eu ver se tem alguma configuração que eu errei, porque não é possível estar rodando desse jeito Ó, não tem nem como travar Não tem como nem olhar a configuração aqui Ah não, tem sim Aqui não tem como olhar a configuração, né? É, vai ter que ser assim mesmo Tá tudo no low, eu acho que é um jogo que necessita de gráfico, hein? Acho não Eu tenho quase certeza Jogo novo também, né rapaziada, lançou esse ano Agora deu uma estabilizada, mas lá no começo vocês viram que não rodou nada bem, né? É, não vai rodar É, não vai rodar super bem, né? É, não vai rodar super bem, né? É, não vai rodar super bem, né? Então, né? Vocês já sabem, aqui no canal eu sou sincero, do jeito que vocês estão vendo que o jogo está rodando Nas minhas configurações não baixem, tá? Porque olha, é um jogo, tipo, desenho, né? Não era pra ser um jogo tão pesado assim, né? E as configurações estão tudo no mínimo Com tudo desligado Isso aí, cara É, é É duro, né? Porque a gente testa jogos muito mais pesados graficamente, o que é que roda muito melhor, né? Meu, um Call of Duty Muito, muito mais pesado que esse daqui Dá pra jogar, né? Dá pra jogar, mas era um jogo que eu achei que ia rodar liso Isso que os gráficos estão no Medium, tá? Eu nem coloquei tudo no Low, eu deixei no Medium Talvez no Low deve rodar melhorzinho Mas mesmo no Medium, os gráficos não estão bonitos, né? Parece que tá no Low Infelizmente, achei que o jogo rodaria muito melhor Isso deve ser feito Agora dá pra jogar Dá pra jogar Dá pra jogar, sim Dá pra jogar, dá Dá pra jogar Assassin's Creed a 10 frames Eu jogo Eu ia trazer pra vocês o Assassin's Creed Odyssey aqui Jogando mesmo, até zerar Eu zeraria ele a 10 frames Mas, infelizmente, ele... Ele bugou Ele abre e fecha Não sei porquê Opa, peguei ele, hein Cara, aqui, ô, diminuindo Tá, vou bater nele Calma Mas é divertidinho, tá? Eu gostei dos mapas Esse estilo aqui De ter água também é bem legal De ter um... Alguma coisa atrapalhando também é bem legal Aqui eu coloquei na dificuldade Medium, tá? Não coloquei no Insano, no Insano, no Fast lá Que são três dificuldades que tem liberado O jogo você joga no teclado Jogando ele no teclado aqui Eita Nossa senhora Eu coloquei os Gnomas no meio Eu coloquei os Gnomas no meio Eu coloquei os Gnomas no meio Será que a gente vai passar? Vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos passar Passamos, passamos, passamos Passamos, passamos Passamos, hein Passamos Nossa, devem ver o Slime Nossa, quase Calma Ganhamos? Ganhamos, ganhamos Fala dele Tem jeito, é o Bob Esponja, né? Mas isso aí, rapaziada Como vocês puderam ver, o jogo roda Bem mal, né? Não rodou tão bem assim Quanto eu imaginei que eu rodaria Mas dá pra jogar Se vocês quiserem jogar aí, né? Não sei, né? Ele não tá português Mas como eu disse Ele não vai rodar tão bem, né? Deu pra ver claramente Que ele não vai rodar bem Tá? Deu pra ver claramente Vamos ver nessa outra corrida aqui Vamos ver nesse mapa Se vai rodar um pouco melhor Pode ser que nesse aqui Rode um pouco melhor Olha, se você largar lá atrás Vai rodar muito mal, né? Porque tem muito carro na frente, né? Aqui eu vou Largando aqui na frente Não tá rodando mal, não Mas é isso, né? Se vocês quiserem testar o jogo Podem testar Fica a critério de vocês Mas pra mim Não está rodando tão bem assim Quanto eu imaginava, né? Vou dar um exemplo pra vocês O Fórmula 1 2020 roda melhor que isso aqui E não tem nem comparação O quesito de gráfico, né? Não tem nem comparação Então ele é um jogo Bem pesado, tá? Ó, dá pra ver que tá rodando Nossa, quando chega essas partes aqui O bicho pega de verdade Bom, é basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês Se você gostou aí, já deixa aí o seu like Inscreva aqui no canal, que é muito importante E ative o sininho É isso aí, rapaziada Valeu e falou Tchau, tchau